Olá amigo mecânico, seja bem-vindo ao nosso canal Mecânico Online. Hoje estamos aqui no AutoTalk Centro Automotivo Tradicional na Zona Sul de São Paulo, que fica na Avenida Santa Catarina, que é comandado pelo Claudio Barinho Guedes. E vamos mostrar para você as condições de reparabilidade da linha Hilux Flex, que foi lançada em 2016. Claudio, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês e mais uma vez poder fazer uma avaliação é muito gratificante. Bom Claudio, a Hilux 2016, que foi lançada com o Motor Flex, além das modificações visuais que fizeram no carro, eles fizeram algumas modificações na parte de motorização. Então Claudio, estas modificações influenciam na hora de você fazer a revisão, fazer o diagnóstico, em uma eventual manutenção, substituição de peças? Sim, vamos falar, por exemplo, com a questão do partido a frio. Com a válvula aquecida, que é o bico injetor aquecido, você elimina o partido a frio. Para a gente, isso aí é fantástico, porque você deixa de ter aí uma série de probleminhas de vazamento de óleo, de mangueira, o combustível que fica ali, por exemplo, ele já vai perdendo as suas propriedades, depois quando o cliente vai acionar, ele não funciona, contamina o sistema, enfim. Isso aí realmente é excelente. Não tendo o tanquinho de partida a frio, já é um item a menos para se preocupar na hora de revisão, na hora da manutenção. Agora vamos dar uma olhada, Claudio, gostaria que você explicasse para a gente como é que ficou a questão, por exemplo, da substituição de peças, como por exemplo, velas, filtros, que são situações comuns aí durante a revisão e manutenção preventiva. Isso mesmo, vamos dar uma olhadinha. Então, como a gente dá para observar, nós temos aqui as velas, com as bobinas independentes. Esse sistema, no anterior, já usava e permaneceu. Isso aqui é tranquilo, você tem de fácil acesso às velas com uma chavinha 11 que você consegue substituir a bobina e realmente ter acesso às velas, né? E nós temos aqui, por exemplo, o corpo de aceleração, de precisar fazer uma limpeza, uma descarbonização até no local ou remoção, enfim, é fácil. Está bem à vista aqui, isso facilita muito para a gente, né? E a gente vê aqui, por exemplo, esses sistemas de engate rápido, você substituir, por exemplo, um filtro, eu particularmente acho excelente que você não tem que ficar com o parafuso, você dá aperto a mais ou a menos, isso que ajuda muito e dá mais vida útil para a caixa, né? Como dá para observar aqui, a gente tem aqui um cabeçotezinho, um motor com corrente, né? Nós vamos só nos preocupar aqui com a corrente, com a correia auxiliar, aonde é visível caso, por exemplo, se tenha algum desgaste, ou mesmo para substituir ela na manutenção preventiva. É muito fácil o acesso, é só com uma chave 15 você consegue aliviar o tensionador e tirar a correia. Enfim, os outros componentes também, como dá para a gente observar, por exemplo, mesmo que for fazer uma limpeza de bico, testar um bico, enfim, é fácil também, não precisa de ferramentas especiais, né? Nós temos aqui bem aparente aqui em cima, temos os bicos, temos uma válvula aqui de reguladora de pressão, né? Uma das vantagens de você trabalhar, por exemplo, com uma picape, né? É o fato de ter bastante espaço no cofre do motor, né? Não, isso é verdade. Isso, quando a gente vai fazer uma limpeza na picape, muitas vezes o que fica um pouco difícil é o mecânico. Se ele for baixinho, ele sofre um pouquinho, mas no banquinho ajuda. Tá certo. E agora falando um pouquinho do sistema de freio. Nós sabemos, por exemplo, que hoje em dia todos os carros são obrigatórios a ter o ABS. Essa bomba de ABS, ela comanda não só o sistema do ABS, mas também uma série de coisas que funcionam junto, como controle de tração, auxílio em rampa, essa coisa toda, né? E esse módulo, a bomba do ABS, tá aqui, fácil também pra você acessar, né? Perfeito. A gente tem todo o conjunto, nós temos aqui um módulo acoplado junto com a bomba, de fácil acesso e até pra você fazer uma limpeza, enfim. Enquanto isso é tranquilo. Já o sistema de arrefecimento, ele não trabalha com reservatório de expansão, não é isso? O reservatório de expansão pressurizado. Isso, nós temos aqui um reservatório que seria, como toda linha, principalmente a linha japonesa, esse sistema é um reservatório à parte, né? Que o sistema tá pressurizado aqui no radiador, tá? E essa tampa, existe também a tensão na hora da manutenção. E essa é uma tampa que a gente sempre alerta, né? Obviamente, pra que não seja removida com o veículo numa temperatura um pouco alta, né? Obviamente a pessoa vai se queimar. Agora, nessas alterações que fizeram nesse motor, que é o motor 2.7, você também tem que ficar atento a detalhes, né? Como sensores, por exemplo, que passam a trabalhar especificamente pra esse tipo de motor, né? Isso, porque visualmente, se você comparar com o modelo anterior, a gente observa uma certa semelhança, né? Mas esse é um motor que ele não compartilha nada com o motor da versão antiga, né? Que é a versão anterior. Então, a parte interna, obviamente, se for fazer algum reparo de cabeçote ou pistão, enfim, é específico dessa motorização aqui. Bom, Cláudio, mais algum detalhe que te chama a atenção nesse motor da Hilux, que passou aí por um processo de aprimoramento, que talvez tenha necessidade, por exemplo, de alguma ferramenta especial, alguma coisa nessa situação, pra fazer uma manutenção? Não, o que dá pra observar é que não há necessidade de nenhuma ferramenta especial, inclusive, de fácil acesso, quer dizer, essa posição do motor, enfim, o espaço que tem pra mexer é muito bom pro mecânico. Bom, este motor, depois, então, dessa atualização que ele passou, ele tem uma potência de 163 cavalos abastecido com etanol, 159 com gasolina, e o torque dele é de 25 quilos com um combustível ou com outro. E um outro detalhe também que foi mudada nessa versão 2016 da Toyota Hilux Flex. O câmbio automático passou a ser um câmbio automático de seis marchas. E detalhes desse câmbio a gente tem condições também de ver na parte de baixo, né, Cláudio? Vamos lá, pela parte de baixo. Então vamos lá, você vai conhecer, então, o undercar da Hilux, onde você vai ter condições de conhecer sistema de suspensão, os freios, e também vamos dar uma olhada na carcaça desse câmbio por baixo, que é o câmbio de seis marchas. Vamos lá, então, Cláudio? Vamos lá. Então vamos subir a Hilux aqui. Bom, Cláudio, então aqui temos o undercar da Hilux, já linha 2016. O que você pode me falar dessa parte aqui, por exemplo, das bandejas, pivôs, a suspensão aqui de uma maneira geral dianteira? Olha, suspensão, nós temos uma bandeja inferior com um outro braço articulado superior, né, um bieleta normal, quer dizer, isso, todas as picapes praticamente usam esse sistema, né, nós temos uma caixa de direção aqui hidráulica, e aí nós vamos para a parte, por exemplo, de troca do elemento filtrante, ou fazer uma substituição do óleo, né, nós temos que tirar o protetor de cárter, porque nós temos aqui embaixo o bujão, e até para remover o filtro, né, e obviamente não ficar com aquela, com a bandeja toda suja de óleo, a gente costuma fazer a, a trocar o óleo com a remoção do cárter, né. Pois bem, e andando um pouquinho mais aqui, então nós já temos acesso também à parte do câmbio, né, que nós tínhamos comentado, nós havíamos comentado o câmbio de seis marchas, que fica mais fácil a gente ter a visualização dele aqui por baixo, né. Isso, nós temos um carterzinho, que obviamente nós temos aqui dentro, deve ter um filtro, que é fácil até uma manutenção, caso seja necessário, na troca, trocar o filtro ou limpar se ele for de telinha metálica, né. E nós temos o bujão aqui, que é também fácil de fazer uma substituição do óleo da transmissão. E óleo de transmissão é uma coisa importante, que você tem que estar sempre atento na hora de fazer as revisões, né. Muito atento. Isso é uma questão que a gente vem alertando muito, a questão do óleo lubricitante, né. Principalmente, por exemplo, hoje com essas novas versões aqui, nós temos que ficar muito atentos quanto à classificação do óleo que você vai usar. Então, isso mudou muito, né. Mudou muito de um tempo para cá. E é muito importante, por exemplo, colocar aquilo que é especificado pelo fabricante. Não vale a pena ficar arriscando, né, outras situações. Se é recomendado pelo fabricante, vamos utilizar aquele que é recomendado pelo fabricante. Agora, porque nessa parte de undercar também, a gente vindo aqui mais para a parte traseira, nós observamos também as vantagens de trabalhar com picape, né. Porque você sempre tem bastante espaço, é tudo muito fácil para você acessar, não é verdade? É, porque o que me parece, a gente, por exemplo, para fazer, por exemplo, um reparo, por exemplo, num câmbio, por exemplo, de uma picape, né, parece ser algo um pouco mais trabalhoso, trabalhoso, mas ele é muito mais fácil, quer dizer, ele está muito aparente, muito à vista, né. Então, é mais prático do que muitas vezes um carro de passeio, né. E aqui nós temos, então, toda a parte de tubulação de combustível, né, a parte de tubulação do óleo, do óleo do freio e tal, que passa por aqui também, simples, fácil de acessar e fácil de visualizar, né, Cláudio? Isso. Nós temos aqui toda a linha de alimentação, nós temos a linha de freio aqui, entendeu, muito fácil, caso tenha um vazamento, né, e também fácil, obviamente, se a pessoa usar isso, um carrinho desse aqui, uma câmera dessa, que é um off-road, também fácil pegar algum objeto aqui, precisa ficar atento, né. É, nesse caso aqui não, porque essa versão é 4x2, né, é uma versão 4x2, mas não pode, também, um veículo preparado para receber carga, então nós podemos pensar, por exemplo, que um proprietário de um veículo como esse, de repente, talvez, até vá para um sítio, né, uma chácara, e se vê numa situação aí que ele precisa pegar a terra. Exatamente. Então, é sempre ficar atento, se bem que ela é bem alta, quer dizer, é um carro que, meio feito para esse tipo de terreno, né. Chegamos, então, na parte da suspensão traseira, o que nós podemos chamar até de tradicional nas picapes, né, tem o feixe de mola, amortecedor e o eixo com diferencial. Isso, temos aqui, isso, quer dizer, temos um freio a tambor atrás, característico de picape, né, temos aqui o feixe de mola, obviamente, um carro voltado para a carga, e temos o eixo cardã, e atento sempre no envasamento, quer dizer, esse é um óleo também que, com o tempo, obviamente, tem que ser substituído, ficar atento a isso. E nós temos aqui todo o sistema de freio traseiro, né, a ligação das tubulações do hidráulico, um amortecedor simples, né, e temos o estepe aqui, que deve ser acessado pela carroceria, para ainda baixar. Enfim, eu acho que... Ou seja, de uma maneira geral, podemos dizer que, para você fazer uma manutenção, você fazer um reparo, é um veículo que te oferece facilidades. Facilidade, é um carro simples, quer dizer, obviamente, é um carro que você tem que ter um espaço adequado para ele, um elevador, provavelmente, para 5 toneladas, né, que é um carro pesado, e para o oficínio, quer dizer, ela tem que ter um espaço físico adequado para a picape, né. E também, nos dias de hoje, o que não pode faltar é o equipamento de diagnose sempre atualizado. Sempre atualizado, né, um equipamento que, obviamente, é um carro que é novo, e para você, obviamente, fazer qualquer reparabilidade nele, você tem que ter o equipamento para você poder fazer um scan, enfim, né, para poder fazer a leitura dele. e para você, obviamente, E, amigo mecânico, mostramos, então, hoje para você as condições de reparabilidade da Hilux, linha 2016, com motor flex. Cláudio, muito obrigado, então, pela sua participação, tenho certeza que as suas informações foram muito importantes para auxiliar o nosso amigo mecânico. Eu que agradeço, mais uma vez, à revista O Mecânico, pela oportunidade, e fico muito grato por isso. Obrigado. E você, amigo mecânico, continue acompanhando o nosso canal O Mecânico Online no YouTube. youtube.com barra O Mecânico Online. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, é muito fácil. Dá uma olhada do lado direito. Você tem ali a tarjinha vermelha, escrito em branco, inscreva-se. Você clica ali em cima. Se você já estiver logado com o e-mail do Google, a inscrição está feita. Se não, ele vai pedir o teu e-mail, vai pedir uma senha, e aí você sabe o que acontece? Toda semana, você passa a receber as informações e atualizações do canal youtube.com barra O Mecânico Online. Temos aí para você as avaliações que nós fazemos com o amigo mecânico, mostrando as condições de reparabilidade do veículo no raio-x, temos também as matérias técnicas, enfim, muito material técnico para você acompanhar no seu dia a dia. Aproveite também, curta a nossa página no Facebook, visite o nosso portal omecanico.com.br e a revista O Mecânico circula todo mês, são 70 mil exemplares distribuídos no Brasil inteiro. Até a próxima, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção.